Olha a polícia civil e militar deflagraram nas primeiras horas da manhã de hoje a operação denominada Sem Noção. Conseguiram prender quatro suspeitos de terem realizado assaltos na decosteira? Os presos podem fazer parte da quadrilha que assaltou o vice-governador no final do mês passado na Praia de Areia Preta. Se acompanha com exclusividade no ar. Quatro horas da madrugada desta quinta-feira. Nós estamos no bairro de Mãe Luísa, onde policiais militares e civis irão cumprir mandados de prisão. Ainda não sabemos quantos mandados essas duas equipes irão cumprir. São equipes do EP-Shock, do 1º Batalhão e também da Polícia Civil. Os alvos também são desconhecidos. Nós iremos acompanhar o trabalho dos policiais antes do amanhecer desta quinta-feira. As equipes estão reunidas exatamente neste ponto. Pessoal já conversando aqui do outro lado, policiais militares e civis já realizando um briefing, combinando como tudo irá acontecer aqui neste bairro da Zona Leste da capital. Nós iremos mostrar passo a passo desta operação com exclusividade. As equipes se reuniram com o delegado Fábio Rogério, compartilharam as informações, os últimos dados e já amanhecendo o dia, começaram a sair, pouco a pouco. Já começam a surgir os primeiros raios de sol desta quinta-feira. O doutor Fábio Rogério está aqui já se preparando para começar o trabalho aqui em Mãe Luísa. Quantos mandados serão cumpridos esta manhã. Doutor Fábio, bom dia. Serão quatro mandados de prisão, né, em busca e apreensão, né, para onde finalizar a operação aí, sem noção, que já foi iniciada já no dia 30 de dezembro do ano passado. Seguimos imediatamente para o primeiro ponto da operação, uma das ruas do bairro. O alvo, um jovem de 23 anos. Chegamos agora aqui, porque em um setor de Mãe Luísa, os policiais já se aproximam do alvo. A gente precisa ter muito cuidado neste momento, porque o alvo é este aqui. Olha só, os policiais vão entrar já de posse de mandados de prisão. Estamos acompanhando com exclusividade, a ação da Polícia Militar. Policiais civis e policiais militares dando apoio também a esta operação. Um dos alvos é este aqui. O delegado Fábio Rogério acompanha de perto o trabalho dos policiais civis e militares. Um dos alvos é justamente este aqui. Atenção. Outras equipes. Outras equipes estão espalhadas em outros pontos também de Mãe Luísa. Olha só, estou tentando. Atenção. Davi! Policiais! 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 Volta a cabeça! Davi! Bora, bora! Bora, rapaz! Bora, bora! Então abra logo! Abra logo! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, 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 bora! Os policiais estão agora pedindo para que o suspeito Levi, serem o suspeito, está agora sendo rendido do outro lado ali. Está na mão já. Primeiro alvo já. Os policiais já conseguiram prender o primeiro alvo dos mandados de prisão. Levi seria o nome do suspeito. Está já no interior, ali na parte do quintal da residência. Os policiais adentraram a residência também para fazer uma averiguação. O suspeito já está nas mãos dos policiais militares e civis. Olha só, o suspeito já está ali, sendo conduzido, será conduzido para a delegacia. Em instantes, outras equipes estão espalhadas em outros portos de Mãe Luiza. Esta aqui é a rua São Pedro. Segundo informações é passadas pelos policiais civis. São duas viaturas da Polícia Civil, cerca de 12, 13 policiais civis e militares. O alvo já está nas mãos dos agentes e será conduzido à delegacia, certamente à 4ª DP. O jovem está sendo conduzido já aqui. Você sabe por que está sendo preso? Eu não, não sabe nada. Não tem noção de que você está sendo preso? Nada de nada, nada não. Você praticou algum tipo de assalto nos últimos meses, nos últimos dias? Não, não, não. Não me vou com isso mais não. Eu sou da igreja, não me vou com isso não. Você já se praticou, já fez parte de algum tipo de atividade criminosa? Nenhum, nenhum. Anteriormente, antigamente? Nada, nada. Você não tem noção por que está sendo preso? Nem, 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 mano. Suspeito de participar de uma quadrilha de assaltantes? Não, não, não. Só 10 não. Qual é o seu nome? David. O David vai ser conduzido agora pelo pessoal da Força Tática, pessoal da Polícia Civil. Primeiro alvo, um sucesso nessa operação no início da manhã desta quinta-feira, aqui no bairro de Mãe Luíza. O David estava no interior da residência. Os familiares ali, as pessoas ainda sem entender o motivo desta operação, mas tudo será explicado logo após esta operação e uma coletiva de imprensa será realizada ainda na manhã desta quinta-feira pelo delegado Fábio Rangelio, que é o titular do presidente desta operação. Os policiais permaneceram dentro da residência fazendo uma revista minuciosa à procura de armas e drogas. A nossa equipe saiu de lá e foi ao encontro de outro grupo de policiais em outra rua de Mãe Luíza. Nós chegamos em outro ponto aqui de Mãe Luíza. Os policiais civis já estão aqui fazendo uma espécie de guarda porque a maioria, boa parte, dos agentes está justamente aqui dentro do ponto. Vamos subir a escadaria? Os policiais estão fazendo justamente o cumprimento de mandados de prisão, de busca e apreensão aqui nesta rua. Vamos lá. São muitas escadarias aqui em Mãe Luíza e início desta manhã de quinta-feira, começando com o trabalho. O delegado ali já passando na rua. A rua está tomada de policiais militares e policiais civis nesta manhã. Aqui, olha só. Já pessoas detidas aqui. Já existem pessoas detidas aqui. Pelo menos três jovens detidos nesta manhã estão sendo averiguados. Os três estão sendo averiguados pela polícia e foram surpreendidos nesta manhã por policiais militares e civis. Os três estão aqui. Aqui embaixo, o outro suspeito também já está rendido pela polícia, que foi surpreendido dentro da residência. No fundo, o farol de Mãe Luíza. E aqui, o suspeito que está rendido já algemado pelos policiais. Estava no interior dessa casa aqui, da rua São Pedro. Lá embaixo, existe uma outra guarnição, desta vez, de policiais do batalhão de choque. Porque existe um outro ponto lá, segundo informações. Os policiais fazem uma averiguação no interior da residência, na tentativa de encontrar qualquer tipo de material ilícito, drogas ou até mesmo armas. O suspeito ainda não tem identificação. Os policiais já estão de posse de mandados de prisão, mandados de busca e apreensão ali em cima. Os policiais também fazem uma averiguação na residência, onde estavam os três suspeitos. Pelo menos até agora, pelo que estamos observando, os mandados estão sendo cumpridos rigorosamente nos setores, nos pontos onde foram estudados e investigados durante mais de um mês. O rapaz está aqui do lado, você vai falar com ele? Você sabe quem está sendo preso? O senhor não tem ideia do poder estar sendo preso? Não, nem não sei. O senhor participou de alguma atividade com um assalto ou coisa parecida nos últimos meses? O que o rapaz feito vai aparecer vítima, né? Uhum. Você é inocente, então? Está um momento. Os policiais vão tentar entrar naquela casa ali, continuando, inclusive, o trabalho e cumprimento de mandato. Vou fazer silêncio aqui, porque o pessoal vai tentar abrir esse portão. Olha só, está entrando. Atenção. Atenção. Atenção Atenção. Atenção Atenção A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL